Boa tarde, pessoal! Vocês não me conhecem, não sabem quem eu sou, então o vídeo a seguir é totalmente novo. Eu estou aqui como Capitão América Fora de Forma e eu vim mostrar para vocês uma lavadora que, assim como o Capitão América Fora de Forma, não existe, porém você pode ter ela na sua casa. É chamada Electrolux Dual Filtro, porque nós temos dois filtros dentro dela, Turbo Max, porque ela parece um liquidificador de roupas, 8 kg, então você pode pesar 8 kg de roupa e colocar lá por sua conta em risco. É uma lavadora perigosa de se usar, porém eu lavei muita coisa e não tive problemas. Eu lavei uniformes, tapete, toalha, roupa, jeans e todos esses vídeos eu vou mostrar para vocês. E esse primeiro vídeo, que foi o primeiro que eu fiz do dia que eu montei e tudo mais, é tapetes. Então mostra certinho o que a lavadora faz, todas as agitações, então eu fui narrando todo o vídeo e no final do vídeo tem o filtro, mostrando qual dos dois filtros se saiu mais eficiente e eu quero que vocês tirem a conclusão de qual dos dois filtros é melhor. É isso aí pessoal, acompanhem o vídeo. Boa noite pessoal, eu estou aqui com um protótipo chamado Dual Filtro Turbo Max, 8 kg. Então uma lavadora que lava 8 kg de roupa, pesados na balança. Dual filtro porque ela possui dois filtros, um no agitador que tem uma grande capacidade de pegar fiapos e pelos e um outro filtro na lateral que também consegue pegar alguns. Eu vou testar as agitações com com alguns tapetes e vamos subindo o nível conforme for precisando. Uma medida de sabão. Ciclo pesado. Ciclo pesado. Ciclo pesado. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o ciclo pesado, com turbo e agora sem turbo. Então o turbo só precisa ser acionado quando tiver sujeira muito pesada mesmo. Vamos lá. Vou trocar para o ciclo normal. Vamos lá. Vamos lá. Vou aumentar o nível de água para o baixo. Bom, a lavadora está lavando no nível baixo e no ciclo normal. Sem o turbo agitação. Vou acionar o turbo. Vamos lá. 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 Agora estamos com a mesma carga que estava no nível baixo, só que no nível médio, agitação normal, sem turbo agitação. Eu vou adicionar o turbo. Vou adicionar mais um tapete de algodão. Um pequeno. Vou passar para o programa pesado. Está muito forte esse. Sem turbo. Vamos lá. 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 Vou passar para o nível alto. Vamos lá. 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 Bom, voltamos. Essa é a agitação no círculo delicado e nível máximo de água. A gente vai pegar a água e a água. 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 Vou trocar a agitação para o ciclo pesado. Sem turbo agitação. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Vamos lá. 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 Então você vai ter que passar uma embaixo da água mesmo, que vai ser bem mais simples de limpar. Estão vendo? Que junta. Só que é só passar a água inverso daqui, que vai sair, vai limpar todo o filtro. De uma forma bem rápida. E o filtro da lateral, também pegou. Ele não é tão eficiente quanto o do agitador. Então ele pegou isso aqui, enquanto o do agitador pegou isso aqui. Tapete e pelo andam sempre juntos. É isso aí pessoal.